Santandro Lócio Caso precisar, por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar, por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, se ferir, iludir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, se ferir, iludir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase levo o fim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Dei bobeira numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Zezo, o príncipe Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero O que eu quero são seus lindos olhos Que me dá amor E me dar a vida Que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor E me dar a vida Que me dá calor Que me dá calor Eu só quero é o seu amor Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida Que me dá calor Eu só quero é o seu amor Mulher, será que em seu coração Existe lugar pra dois Será que você não tem medo Do sofrimento depois Às vezes Às vezes fico horas pensando O que será de nós três Espero outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Não sabe fazer falsidade Mulher, será que em seu coração Existe lugar pra dois Existe lugar pra dois Será que você não tem medo Do sofrimento depois Às vezes cinco horas pensando O que será de nós três Espero outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade E a pura verdade Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, a sua ausência, a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento Estar contigo, estar contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante Eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Mas o destino a cada instante Eu sei que vou enlouquecer Eu sei que vou enlouquecer Eu sei que vou enlouquecer Amor, não consegui gostar de mais ninguém Amor, não consegui gostar de mais ninguém Sabe por quê, amor? Porque você ainda é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante Me separa de você Deixe ser que eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer Na solidão Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor E me encontrar abraçado com ela A parta que briga A parta que briga A parta que briga É briga De me encontrar abraçado com ela A parta que briga A parta que briga A parta que briga Somos iguais cão e gato O nosso amor é assim Morro de ciúme dela Ela morre de ciúme de mim Por isso brigamos tanto E não sei onde vamos parar Lá no fundo Lá no fundo a gente se ama O pior é que mesmo na cama A gente está sempre a brigar De me encontrar abraçado com ela A parta que briga A parta que briga A parta que briga É briga De me encontrar abraçado com ela A parta que briga A parta que briga A parta que briga A parta que briga Temos que tomar vergonha E dar jeito na situação Tanta briga É tempo perdido Nosso amor está correndo o perigo De acabar numa separação De me encontrar abraçado com ela A parta que briga A parta que briga A parta que briga É briga De me encontrar abraçado com ela A parta que briga A parta que briga A parta que briga Se qualquer dia desses Ao você despertar Olhar para o seu lado Não mais me encontrar Não fique triste não Meu bem Eu não lhe troquei por ninguém Se um dia eu for embora Será pro nosso bem Melhor que eu vá embora Antes da gente se odiar Melhor que eu vá embora Sem precisar chorar Eu te agradeço Eu te agradeço Os momentos que passamos Pelo futuro azul Que juntos programamos Na realidade Nós sabemos Que tentamos Se não deu certo Foi porque A vida achou melhor azul Muito obrigado Pelo tudo que aprendi Ter uma amante Mais uma amiga Sei que vai ficar Em qualquer dia Em qualquer hora Ou em qualquer lugar Quando lembrar de mim Se lembre com carinho Pois continuo Sendo o mesmo grande amigo Desejando que você Em seu caminho Possa ser esse Mas tudo é brincadeira Besteira até pensar Em qualquer dia desses Poder te abandonar Te amando Como eu amo Como é que eu posso Te perder Você me trouxe a vida É sem você Morrer Você me trouxe a vida Ou me queres Ou me beijas Não dá mais pra conviver Pra ficar assim contigo Eu prefiro te esquecer Eu te quero Tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Este jogo de capricho Do teu mundo De pensar Me diga de verdade O que sentes comigo Se eu sou seu amante Ou apenas amigo Quero me convencer Se ficou Já nem sei Alguma coisa boa Do amor Que eu te der Me diga se mentira Quando me abraçavas Que ao me dar teu corpo Depois me enganavas Se teus capricho de sonhos Se teus capricho de sonhos São veios Já não me interessa Com teus Devaneios Muitas vezes Muitas vezes Me arrependo Outras me deixo Ser infeliz Ser infeliz E já não saber E se passa comigo Pois tento esquecer De uma vez Não consigo Não sei se é desejo Paixão Ou loucura Ou mal tão grande Que não tem mais curas Porém te assegura Que é chegado A hora Em que ficas comigo Então Vais embora Eu jogo Acabou Supor que Em meus anseios Já não me interessa Com teus Devaneios Sucesso Sandro Lúcio Eu fiz uma pesquisa Descobri porquê A mulher chora à toa Mais de noventa por cento Respondeu Que a sua vida Não é boa O homem acha Que precisa Só trabalhar E encher a geladeira Passa sem dar beijo nela Sem encostar nela Semana inteira Mulher precisa De carinho Mulher precisa De calor Tem que levá-la Pra cama Provar que a ama E mexer de amor Mulher precisa De carinho Mulher precisa De calor Tem que levá-la Pra cama Provar que a ama E mexer de amor Eu fiz uma pesquisa Descobri porquê A mulher chora à toa Mais de noventa por cento Respondeu Que a sua vida Não é boa O homem acha O homem acha Que precisa Só trabalhar E encher a geladeira Passa sem dar beijo nela Sem encostar nela Semana inteira Mulher precisa Mulher precisa De carinho Mulher precisa De calor Tem que levá-la Pra cama Provar que a ama E mexer de amor Mulher precisa De carinho Mulher precisa Tem que levar ela pra cama Provar que ama e mexer em amor Só lembranças, só lembranças Só lembranças e nada mais Só lembranças, só lembranças Só lembranças de alguém que se foi E levou minha paz Foi tanto amor que eu dei E nunca pensei que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver, sempre a lamentar Talvez ela seja feliz Mas o bem que eu lhe fiz Com desprezo pagou E partiu deixando tristeza E a incerteza de um novo amor Só lembranças, só lembranças Só lembranças e nada mais Só lembranças, só lembranças Só lembranças de alguém que se foi E levou minha paz E hoje essa dor me carrega Talvez ela nega o quanto eu lhe quis Nos braços de outra mulher Eu procuro esquecer quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou Ser feliz nunca mais Vai lembranças, só lembranças Só lembranças, só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi E levou minha paz Só lembranças, só lembranças Só lembranças Só lembranças Que queres tudo de mim E fazes junto a mim Se tudo está perdido, amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar E a marca de uma nova dor Loucuras reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas o que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o prato que chorei Se foi por ti Não sei Loucuras reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas o que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o prato que chorei Se foi por ti Não sei E então o que queres tu de mim Se até o prato que chorei Se foi por ti Não sei Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer Um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Estou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Mas já é hora da despedida Só me resta Dizer adeus Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar comigo Amanhã estarei tão distante Vim aqui Vim aqui para me despedir Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer Um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar Vim aqui para me despedir Ver os rumos incertos da vida Estou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta Dizer adeus Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar Por mim Vim aqui para me despedir Vim aqui para me despedir Malena Malena Esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo, te amo Eu estou apaixonado Por você Meu diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu E seu Tudo Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver Você é linda E não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver Você mais triste Você é linda E não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Malena Você lembra essa canção? Ela me faz Encarcar tanto de você Eu te amo Eu te amo, Malena Eu só quero ter você perto Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver Não quero ver Você tão triste Você é linda E não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver Não quero ver Você tão triste Malena Você é linda Eu aí Eu te amo, Malena Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver Eu te amo, Malena A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.